A Lula é boa, é mesmo que não fugir, passou, passou, passou! A Lula é boa, passou, passou! Veio bola no alto ali pro Dovinho e equipe do Vaz, chegando aqui na ponta, Yuri. Briga por ela, jogando bola na frente do Cristos Maltina. Bate na lateral ali, Yuri já domina, tentou! Volta! Daí Dona Serra, de novo, ali pelo lado, pressione o Vasco, sobrando a batinha, Yuri tem o Toff, na marcação do Lula, Yuri faz a fita, rolou no meio, olha o Chum! Daí do lado, no meio, de novo, no Vasco, que tentou, toda jogada. Sobra aqui com Yuri pela esquerda. Tá marcado, protege bem, acha o bolão do lado, deu o Tata-Gal. De novo, pelo menos, do Vasco, vai no fundo. De cabeça pra ganhar, vem pelo Vasco, bate a cabeça na ponta. Protege, ele vai saindo. Ó, assim, da equipe, bom da Arx. Vem, Yuri, Yuri, pegando pela bola, ganhando a dividida. Já domina aqui pela ponta, tentou enfiar na bola, escatou. Vem pelo lado aqui com Yuri, já dominando de novo, vem correndo pela canhota, bota pra correr, dividiu, chegou pra explodir. Vem pelo lado, de cabeça aqui pela esquerda. Vem, que domina no cruzamento, no meio do pagode, explodiu de novo, vai de novo virar, bateu! Lançando de novo, vai de novo, vai de novo? Passou, Lançando, Rançando! Passou, passou! Passou, Passou! Passou, Passou, Passou! Obrigado.